Beleza, galera. Tegamos aqui. Continuando o detonado. Calma. Continuando o detonado. Continuando o detonado de Naruto Storm 3. Ae, falei. Então, estamos indo lá. Naruto quer... Tá indo encontrar o Sasuke. Falar com o Sasuke. Naruto. Eu quero combater com você. No meu olho, eu não tenho medo de morrer. Não, não. Satsuki, se você se vê, você vai ver a resposta. Por isso, eu... ... O que é isso? 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 Tchau, tchau. Estou tentando... É o meu desejo. Ah! Você é realmente para mim? Sim. Se o Sasuke quer dizer assim... Então... Eu vou te dizer isso. Você pode me dar a resta de mim. Então eu vou te reconhecer. Por que? Esse cara é um parceiro do Sosuke, né? Ele não tem que ser necessário para mim. Ele não tem que ser necessário. É isso que preocupa com o seu dinheiro. Aqui, aqui, eu... Agora, o que você já está fazendo aqui? Se você quiser... Before 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1... Eu tenho que ser capazes de serودas. Especialmente. O que é isso? Eu tenho sido um ser humano. D-Daro... Pelo menos... Eu... Sasuke... Você é o seu nome! Vamos controlar a Sakura aqui contra o Sasuke. É isso ai então. Vamos aqui. Não foi bem mal a luta, não aconteceu essa luta na verdade, mas aqui o jogo a gente vai lutar contra ele. Tem que terminar com o Ultimate. Como de costume. Eu não sou muito de jogar com a Sakura, mas... Mas não é complicado não. Toma, 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 toma. Toma. Na beça. Tem que virar mais nua. O спасибо é treinando. Humm... Se fodeu que chegou a molhar. Beleza... Já ganhando já. Vamos lá com isso ai. Não quero mais habilitar não. Quero mais habilitar não. Opa, aqui é essa e mais uma cutscene aí, né? Provavelmente depois de um loading, é, como de costume. Bem normal isso. É isso aí, então. Eita, bati no microfone. Vai, loading, vamo, meu filho. Não sei o que eu falei agora, mas... Vamos lá. Sosuke-kun, não deixe de ir. Não, 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 não. Todos estão preocupados com o Sosuke-kun. Todos estão preocupados com o Sosuke-kun. Eu quero ir para o Sosuke-kun. E aí, por favor, se lembra-se de todos vocês. Por favor, se lembra-se de todos vocês. Eu soube que vocês, por favor, se lembra-se de todos vocês. Mas eu soube que vocês podem se transformar. Se não se transformar, se lembra-se de todos vocês. E aí, gente, por favor, se lembra-se de todos vocês. Se lembra-se de todos vocês, porque vocês vão se transformar. O que é isso? Saakura, você só queria fazer o Sasuke. Você não tem que fazer isso. Sasuke, só uma palavra para você. Você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu não tenho uma palavra que eu seja capaz de destruir o seu tempo. Eu não tenho nada de me entregar pra sempre! Eu quero te destruir e me amar com você. Que se esqueça! E aí E aí E aí E aí Sakura E aí 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 Sous-kei E aí Eu pensei que era muito bonito A sua irmã é uma herói O que era o seu filho? Agora Eu acho que se conhece Eu acho que você A sua irmã é um filho E você tem que fazer um filho Não há nada de ver o que você está indo. Sasuke, você vai me salvar. Você vai me salvar. Se inscreva no canal. O que é isso? Tchau, Sosuke-kun! Obrigado, Sosuke-kun! Você sempre está com o Sosuke-kun. Muito bem, Sosuke-kun! Você já está com seu amigo, Sosuke-kun! Aplausos! 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 Tchau, Sosuke-kun! O que é isso? Eu acho que não pensei que eu não pensei. Mas... Sasuke... Você é um membro da 7ª. Você é um membro da 7ª. Eu... Você sabe agora, NARUTO. Mas o Sasuke já não se tornou. Eu acho que não é o Sasuke. Sasuke... Eu disse que era o meu verdadeiro. Eu não sei o que é verdade. Mas... O que você está fazendo... Eu sei que você está entendendo. Eu acho que não és o que você está entendendo. Digo... Eu acho que você está entendendo. Você acha que sabe? Eu e a cara que você está entendendo. Você, dos dois, quem está entendendo. Eu estou entendendo. Eu não sei se a pessoa que eu Regarding. Então, eu estou entendendo. Eu consegui tomar uma versão do que antes. Essa coisa é a cara do que seu poder... Isso é o que você está entendendo. O que? O que é isso? 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 einmal,обora concerto, nos潮 state! Eu acho que é o nosso primeiro lugar! Eu quero saber se crescer exatamente oCómo do Nismo por favor dairona ou doctoral. Acesse o seu fio de volta! Não, é isso que vai ser. Não, não! Toma! Meta! O que é isso?! É isso que é isso! Cê precisa de volta! Apenas, não! É isso que é isso! O que é isso? Não! Lá! Precisamos agora! Feliz fio de volta! os botões na hora certa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é que você está fazendo? Você e eu... Eu acho que não era o contrário... Aaaaaaah! É isso aí, galera. Foi mais uma luta aí. Um boss dela muito foda contra o Sasuke. Vamos ver aqui. Arranca em S. É isso aí. Essa luta é muito épicos. É isso aí. Vamos com a Cassina, acho que um pouquinho longa agora, né? É isso aí. Sasuke Chirin. Sasuke Chirin. Beleza. E aí 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 Você foi o meu objetivo. Eu não tive nada. Eu tive a oportunidade. Eu fiz o seu trabalho na 7ª. Eu queria ficar com você, e eu sempre me levantei. Por isso, Sosuke, eu sempre me lembro. Eu estava com você, mas... Eu estava com você... Eu estava muito bem. Naruto, eu não me perguntei agora. Eu também, você e os outros, eu não me perguntei. O que é o que o que eu diz? O que eu posso? Ou se o que eu sou? Ou se eu fosse um homem que me derrubo? Ou se ele não tem um homem que eu derrubo? Não pode ser como um homem que derrubou. Não pode ser como um homem que derrubo e não pede ser como um homem que derrubou. Não é queira em nenhum deles. A cara é... A luz... O que Medicisou foi usado pela luz? Tchau, tchau. Vamos lá. Espera. Sasuke... A primeira vez... Você já viu isso. Se você e eu lutar, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Se você me derrubar, eu não tenho que me derrubar. Apenas o que você tem. Você vai me derrubar. Você não tem que me derrubar. Você não tem que me derrubar. Você não tem que me derrubar. Eu também me derrubar. Você vai morrer. O que é isso? Eu não tenho que me derrubar. O que é isso? O que é isso? Você não tem que derrubar. Agora, eu tenho que me derrubar. Mas na verdade, você vai morrer. Eu tentei um pai, um amigo. Eu vou te dar uma coisa mais forte. Não, não é claro que eu vou te dar. Eu ainda não vou. Não vou ter perigado. Eu não vou ter perigado. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Não há medo de morrer. Você é você. Agora, o que você está fazendo? O Sasuke é o que você está fazendo. Você tem uma grande夢 para você. O que você está fazendo o caminho de um caminho para você? A pessoa que não está conseguindo salvar um amigo, você pode ser o que você está fazendo. Você vai fazer isso? Mas o Sasuke... eu vou fazer isso. D'Alto... Tá bom, né? Eu vou matar você. Mas eu não tenho certeza que você ainda não reconhecerá. Tchau, Sasuke. NARUTO, obrigado por sempre. Obrigado por você, eu ainda não vou deixar o primeiro lugar para o terceiro. O que é isso? Tchau, tchau. Eu acho que não posso acreditar. Não é isso? Eu posso fazer um braço de me exigir. O que é que eu sou? Você sabe que eu estou com certeza? Eu não sei. Ah, ahahahah... Bem, não me diga que isso. Eu não tinha que vir aqui, mas eu não tinha que vir aqui. É muito bom, meu senador. É muito bom, meu senador. É muito tempo que você ficou tão feliz. Bem, bem. Eu estou feliz, meu senador. Ah, maldito! Kiba, você ainda está com medo? Você não é um homem? Não, cara! Você estava com medo de fazer com a Sasuke. Então, eu não sei. Mas você deve fugir de Sasuke. Isso é uma razão. Eu vou explicar depois. Bem... Eu sei que você tem que ver. Bem, eu também vou te dar uma vez aqui. Eu não vou levar a minha filha para a minha filha. Eu não vou levar a minha filha aqui. Eu não vou levar a minha filha aqui. Eu vou te pedir pra você. Eu sei. Eu entendo. Ou seja, eu não tenho medo de resistir. Então, nós... Sakura! Ah, Shizune-senpai! Ah, ah, eu estou procurando! Eu não tenho certeza! A pessoa não tem nada de me ajudar. Sem dúvida, eu não tenho nada de convPN que eu pak. Atenção para você, sabe? É. Ou seja, eu não tenho nada. Será que é isso? É isso aí? Sim. Eu já estou fazendo o trabalho em casa, então eu vou mostrar o que você está fazendo. Sim! Eu também vou com você, Sagura! E os equipos dos Jumos? Eu sou o Kakashi-senpai, e eu vou trazer a minha filha. Depois de me enviar, eu vou falar sobre o exercício do Naruto. Eu acho que não precisamos conversar com a senpai com a senhora. Sim, sim. Sai? Eu não tenho que te ensinar a falar sobre o que você quer dizer. Então, vamos lá! Sakura, vamos lá! Sim! Eu estou voltando para o Naruto sempre, né? Não sei. Esse vídeo vai ser grande, pode ser. A gente terminou no capítulo 2. No sexto vídeo. Sexto vídeo? É o sétimo, né? É o sétimo. Tá. A astronauta acordou. E é isso aí. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do Detonados NaeroStorm 3. Comenta o avalinho. Se inscreva no canal. Ajudem a divulgação aí. Ação nos favoritos, se realmente gostou. É isso aí, galera. Falou! E... Fui!